Hello people! Voltei! Comprometido voltei para vos contar finalmente o que me aconteceu há um ano atrás. É verdade, vou dividir a minha história em duas partes para não ficar muito longa. A parte do Brasil e a parte de Portugal. Vamos começar pelo Brasil porque foi assim que tudo começou. Então, venham comigo porque vamos atravessar o Atlântico. Antes de começar este vídeo, vou-vos pedir aquele favorecinho que vocês adoram. Subscrevam o meu canal, por favor. E ativem as notificações no sininho que tem ao lado do botão de subscrever. Se gostaram, deixem um likezinho. Se não gostaram, deixem um dislikezinho. E já sabem, sigam-me também nas redes sociais para poderem acompanhar tudo sobre a minha vida. Isto se quiserem, claro. Ora bem, se às vezes eu estiver a olhar para baixo, é porque tenho aqui uma pequena cábula. Porque assim, foi tanta coisa que aconteceu que eu se não tiver uma cábula, vou-me perder e não vos vou contar tudo o que desejo. Então, eu fui para o Brasil, não é, dia... Não, eu não me vou lembrar de datas, ok? Mas foi, tipo, em 2015. Estamos ou em que ano? Sim, foi em 2015. Em dezembro de 2015, fui para o Brasil visitar a minha melhor amiga, que estava lá a viver com o seu amor. Muito bem. Então, foi tudo muito bem. Uma semana que eu estive lá a curtir milhões. Continuando. Então, estava eu, não é? Uma semana, alta cena, muito fixe, tudo bem. Ainda passei lá o Natal, exatamente, mas já senti alguma coisa. Aliás, eu saí de Portugal já com uma dor nas costas. Mas eu fazia desporto, uma coisa perfeitamente normal, que eu não achava que era nada de especial. Quando saí do avião, isto é, quando aterrei, tinha uma ligeira adormência nas pernas. Mas eu achava, também, que era da altitude, não é? De ter voado. Então, comecei a sentir, tipo, a dormência, a dor nas costas e uma falta de força nas pernas. Eu fui três vezes às urgências. A primeira vez foi antes do Natal e as outras duas vezes foram depois do Natal. A primeira vez disseram-me que seria do ciático. Disseram que seria uma crise de ciático. Mandaram-me para casa com uns analgésicos, penso eu. Aquilo não me passava. Continuava cada vez mais a adormência e a minha perna esquerda começou-se a arrastar. Isto é, não desenvolvia. Pronto, fui outra vez às urgências. Ai, tal, esse é ciático. Vamos lhe dar uma injeção. Deram-me uma injeção, supostamente para passar a dor. Hum, nada. Entretanto, eu como estava lá com o namorado da minha amiga, que é de lá, a família conhecia é um neurologista. Entretanto, falamos com ele e ele disse, olha, o melhor é fazer-se uma ressonância. Só que ela só dava pronta uma semana depois. Fiz a ressonância, ok, tudo bem. Já com muita dificuldade em caminhar. Para além da ressonância, fui fazer a acupuntura também. Fui fazer a acupuntura. Puseram-me umas coisas nas costas, no gêmeo, olha, não sei o que. Até, pensei eu, isto vai resolver. Se bem que, isto é uma curiosidade, o senhor que me fez a acupuntura virou-se para mim e disse assim. A Catarina tem alguma doença autoimune? E eu? Não. A família tem? E eu? Não. Acho estranho. Mas isto não é ciático. Mas isto vai passar. Diz-se melhor. Pronto, aí lembro-me que já ia mancar. A minha perna esquerda já não funcionava. Mas eu achava, pá, está alguma coisa aqui presa, é impossível. Pronto, isto passou-se, passagem de ano. Portanto, isto foi desde o Natal até passagem de ano, portanto, uma semana. Passagem de ano, eu já estava de cama. Estava de cama, não conseguia quase levantar, só muito custo, pessoal todo, não é? Partia o night long e a Catarina na cama, em pânico. Aí tinha uns espasmos estranhos nas pernas, era uma coisa horrível. Estava a ver que estava a perder a função das minhas pernas e não estava a perceber porquê. No dia a seguir, pessoal, vamos, se quiser, ir às urgências outra vez, porque eu, ah, porque exatamente, dia 1, eu quero me levantar da cama, não consigo. Não consigo, não tenho força, faço tipo assim, não consigo levantar de cama. Urgências, urgências do Hospital Beagle Couto, no Rio de Janeiro. Fui às urgências, graças, a 4ª vez, atenção, não é? Fui às urgências... Mas, graças a Deus, apanhei um santo de um médico que, simplesmente, não mandou embora. O médico chamava-se Vitor, nunca mais me esqueço, muito fofo. Fez-me exame físico e disse que a Catarina vais ter que ficar internada, porque há aqui qualquer coisa que não está bem. Não sabemos bem o que é que será, mas talvez seja o síndrome de Guillain-Barré. Tudo bem que fui, fiquei internada, não é? Tive muita sorte, porque aquilo era um hospital público. Os hospitais públicos do Brasil não têm nada a ver com os hospitais públicos de Portugal. Portanto, considerem-se os sortudos pelas condições de saúde que nós temos cá. Nós temos imensa sorte. Eu tive, apesar de tudo, muita sorte, porque encontrei pessoas maravilhosas. Eu estava assustadíssima, não é? Ninguém sabia o que é que eu tinha. E eu fiquei uma noite nos cuidados intensivos desse hospital público. Então, comecei logo um tratamento com uma imunoglobulina. Na altura, conheci o diretor do hospital, por acaso. E, em conversa, ele conseguiu transferir-me para uma unidade que se chamava Ser Leblon, que eu acho, eu não percebi muito bem, mas era uma unidade mais privada, que era uma enfermaria, que tinha poucas camas. Estive lá, sem saber muito bem ainda o que era, porque eu comecei, e sempre as pessoas a dizerem, mas, tu vais voltar a andar, tu vais voltar a andar, tu vais voltar a andar. E eu, ok. Mas sempre muito assustada, imaginem o que é. Sem andar, só tinha lá a minha melhor amiga e a família dela, que foram incríveis, mas não tinha, tipo, os meus outros amigos, não tinha a minha família e não estava no meu país, não é? Tipo, condições completamente diferentes àquelas que eu estava habituada. Estive no Ser Leblon 12 dias, internada. Eles não sabiam exatamente o que é que eu tinha. Aí já me diziam, porque eu não apresentava melhoras. Foram noites horríveis, sem dormir, nem vos consigo explicar. Não tinha nada, não tinha internet, não tinha televisão. Só havia lá um auxiliar que era espetacular. Se estivesse a ver isto, tu vais um beijinho enorme, porque foste incrível comigo. Que ele emprestava-me o telefone dele para eu ver de séries, porque senão eu não tinha nada para fazer. Só me descia chorar. Falava todos os dias com médicos diferentes. Era toda a gente a perguntar-me a mesma coisa. Sabiam se eu tinha o síndrome de Guillain-Barré. Às tantas já pensavam que seria uma minha ali transversa. Mas tinham que esperar. Porque eu tinha que fazer uma ressonância com contraste, que estava em lista de espera. Nada avançava. Eu estive 12 dias ali a receber tratamento, mas um tratamento que não estava a dar resultado. Finalmente a minha ressonância conseguiu ser marcada. Fui fazer a ressonância e tive sorte que, quando eu cheguei a esse hospital dos servidores, acabei por me cruzar, aliás, não foi por acaso, porque eu ia para o departamento de Neurologia fazer os exames, pelo diretor do serviço, que era o Dr. Rogério. E, na altura, ele perguntou-me, tu queres ficar aqui internada? E eu pensei, olha, não sei. Eu realmente não sei. Eu quero ficar num sítio que for melhor para mim, não é? Ele disse, olha, nós aqui, as condições hoteleiras não são as melhores. Isto é, as camas, a comida, essas coisas todas. Mas temos os melhores profissionais. E eu disse, não quero saber. Provei até do ano no chão, desde que sejam os melhores médicos a acompanhar. E assim foi. Fiquei lá internada, fiz a ressonância e realmente vieram-me depois dizer que o que eu tive foi uma mielite transversa. A causa era, até agora, desconhecida. Estavam a fazer vários exames para tentar descobrir o que é que tinha causado aquilo. E a mielite transversa nada mais é do que uma inflamação na medula. Essa inflamação lesionou a minha medula, o que fez com que eu deixasse de ter sensibilidade e movimento nos membros inferiores. Portanto, a minha lesão, aqui não dá para ver, mas é um bocadinho a nível do umbigo, mais ou menos. Como isto tudo foi um processo, eu não vos vou dizer que houve um momento em que foi, tipo, o que é isto? Foi tudo um processo, as coisas foram acontecendo. Às tantas eu já não me lembrava sequer que queria voltar a andar. O que eu queria era, primeiro, voltar a Portugal, depois queria sair do hospital, que eu nunca na minha vida estive internada. Já estava, tipo, há 20 dias internada. Depois de me dizerem isto, disseram que iam ter que continuar a fazer exames para perceber a causa. O que é que me acontece? Começa-me a doer a nuca. Eu fazia assim e doei a manuca. E eu, ai meu Deus... E eu estou a estudar medicina, tenho algumas noções e cansei. Eu acho que estou com uma meningite, mas eu não queria acreditar. Não queria acreditar. Catarina, doi-te a nuca, fizeram lá o teste, estás com uma meningite, fizeram exames, estás com uma meningite hospitalar, vais ter equipa a isolamento. Ótimo. Só podia entrar uma pessoa no meu quarto, toda equipada, estava numa sala completamente isolada, sem poder falar com ninguém, sem televisão, sem absolutamente nada. Para além disso, fantástico, antibiótico. Um antibiótico que é tipo uma bomba de ir ao chão. Todas as minhas veias saltavam tipo pipocas. Era tipo... Tinha um catéter? Ah, queimou outro catéter. Tinha um catéter? Ah, queimou a veia. Tinha um catéter. Durante 18 dias. Antibiótico. Para além da cortisona, que estava a tomar por causa da inflamação na medula, que me deixava tipo popota. Popota, mega popota, veias rebentadas, 18 dias em isolamento, vem um médico falar comigo e diz assim... Olha, quando acabar o isolamento, queres ir para Portugal ou queres começar os tratamentos aqui? Nós já fizemos tratamento da imunoglobulina, não resultou, cortisona vais continuar a fazer, mas há hipótese de fazeres um tratamento que se chama plasma phrase, que é uma filtração do sangue. Porque, à partida, será... O teu corpo se calhar reagiu a alguma coisa de uma forma exagerada, nós não sabemos o que é, mas se nós, por assim dizer, limparmos o teu sangue, pode ser que as coisas revertam. E eu disse... Por favor, já. Quero já muito. Sai de isolamento, volta para o quarto novamente, graças a Deus. Tinha televisão, tinha ventoinha. Graças a Deus. Isto porque era janeiro, no Rio de Janeiro. Aliás, no inferno de janeiro. Tínhamos sensações térmicas de 50 graus. Pronto, não interessa nada. Voltei para cima, ventilador, tudo muito lindo. Ah, vamos fazer a plasma phrase. A plasma phrase era uma chatice. O tratamento era tipo diálise, ou seja, eram muitas horas ali dentro. E eu depois chateia-me um bocado fraca no final do tratamento. Ah, nisto? Não esquecer. Antibiótico sempre, não é? Queimar veias. O que é que nós queremos? Queimar veias. O que é que nós adoramos? Catetes. Só que não. Pronto, tudo muito bem. Plasma phrase não houve melhores. Sei se vocês querem saber. Não houve melhores. Eles fizeram realmente tudo, mas eu não melhorei. Ah pá, várias peripécias que me aconteceram naquele hospital. Conheci pessoas maravilhosas. Conheci pessoas fantásticas. E apesar de, e mais uma vez repito, deem graça a Deus pelas condições de saúde aqui em Portugal. Porque lá chegavam a faltar fraldas para os doentes, benuron para os doentes. Esqueçam, vocês não têm noção. Eu vi baratas no meu quarto hospital. Apesar de tudo, das condições, todo o pessoal foi incrível. Eu fui super bem tratada. Super bem tratada. Só tenho que agradecer. A minha mãe foi lá até comigo. Também fui super bem tratada por toda a gente. As pessoas são maravilhosas, mas não têm recursos. Não podem fazer mais. Não podem fazer mais. Acabei a plasma phrase e eles acharam que o melhor seria realmente vir para Portugal e eu também porque já estava farta de estar longe da minha família e queria muito voltar, não é? O que é que acontece? Um inchaço na minha perna. Esquerda. E quando é que a querida tinha que inchar? Vocês sabem? Eu vou vos dizer. Semana de Carnaval no Brasil. Vocês pensem num país completamente parado. Portanto, o que é que eu tinha que fazer? Um Doppler. Porque o médico não me deixava viajar com a perna inchada porque podia ser uma trombose penosa profunda. Fez parar? Tive que esperar. A diária viagem. Pensei. Alguém me fez uma macumba que eu daqui eu não saio. Eu daqui não saio. Não saio. Foi a meningite, depois fez o antibiótico, depois foi a plasma frede, depois foi o trombo, depois foi não sei o que. Olha, tudo acontecia. Esperei, fiz o meu Doppler. Graças a Deus não era nada. Finalmente, então, dia 17 de Fevereiro, queridos, lembro-vos que começou o dia 1 de Janeiro. Embarco eu para Portugal. Obviamente. estive 2 horas e meia sentada, não poderia estar de pé, naquele avião. Por quê? Por avarias técnicas. Eu estava em pânico, porque eu só dizia não, a sério. Não, isto foi alguém, alguém fez um arranjinho para eu não sair daqui. Porque eu não acho normal, não acho normal. Eu estou lá 2 horas e meia num avião que se é suposto partir para Portugal por causa de avarias técnicas depois de tudo que me aconteceu. Eu não sabia se ria, não sabia se chorava. Eu já não sabia nada. Pronto, o que é certo é que o levantou o voo, correu tudo bem. Estou aqui em Portugal e pronto, foi assim que numa semana a minha vida mudou completamente. Hoje em dia tenho que me deslocar na cadeira de rodas porque não consigo andar. e tudo aconteceu no Brasil. Foi literalmente uma lição de vida como aconteceu lá. Aconteceram 1500 peripécias depois aqui em Portugal, mas isso vou deixar para o segundo vídeo porque este vídeo já está enorme. E já sabem que subscrevam o meu canal, aguardem-me para o próximo vídeo onde vos vou contar as minhas peripécias no sistema hospitalar de Portugal. Até ao próximo vídeo. Tchau.